Tá gravando, tá gravando, agora é nóis hein Bora bote, tá gravando, tá gravando, bora Vagarinho, devagarinho Bora galera Vagarinho 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 Vagado, vagado! Tem outra vestida! Vagado! Vestida de novo! 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 Paga aí Já tá acabando que falha Ali na frente tem um É o desciso Olha lá o final Olha lá embaixo Olha lá embaixo Caralho 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 Que doideira! Que doideira! Amor! Amor! O Índio, o Índio! Vai, porra! Caralho Calma, calma, deixa eu terminar Terminando, hein Terminando E aí, galera, vamos, vai